Música E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, é o seguinte, eu queria mostrar pra vocês uma demo que se chama The London Heist no Playstation VR E assim, é uma demo que tem modo história e tal Mas eu não vou mostrar ela completa pra vocês Eu vou mostrar esse trecho só, que é o trecho mais interessante pelo que eu percebi É uma demo com bastante interação, como vocês podem perceber E bem cheia de ação, tirando a parte da narrativa da história Eu tô bem concentrado aqui, pra poder fazer tudo certinho Ó que da hora, dá pra abrir a porta e fechar E vamos atirar nos caras, véi Eu vou tentar furar o pneu, aí Aí, beleza Fizemos o cara, é, não dá pra carregar enquanto tem um pente aqui dentro Ok Pra mirar melhor, dá pra fechar o olho, ó Olho direito fechado, olho esquerdo agora Tentar furar pneu de novo Ou matar o motorista, ó caraca, não dá pra... Calma cara Aí Oh meu Deus Tô quase perdendo a vida Cadê? Ali Morre filha da mãe Ah, filha da mãe morre, cara Mano, bem louco, né, isso galera Vou curar os pneus Aí sim Recarregar Muito louco, né Eu achei que era uma demo interessante pra mostrar pra vocês Tamo em Londres, por isso a mão inglesa, tá galera E furar o pneu, não rola não? Mano, quase morremos já, véi Oh meu Deus Não recarreguei direito Cara, como é que a gente vai passar disso aqui? Nossa Que isso, véi Atira nas caixas de munição Vai, caraca Aê, moleque Conseguimos Otário Ó que louco, mano Que animal Você viu aquilo? Você viu aquilo? Aquilo foi foda pra caralho Cara, foi por pouco Foi por muito bom O Talaques A merda do Talaques Tem algo de estranho Essa história não tá batendo O Frank disse que tinha dado o jeito dos alargues Tentou nos enganar Olha o que rolou com o Frank e Johnny Tá tentando nos roubar Ele achou que não pegaríamos o diamante Que a gente estaria morto agora Serena Temos a amada Serena do Frank E ele tá atrás dela Então quando vier pegá-la É galera, é isso aí Então esse aqui é o da London High Uma demo que eu queria compartilhar com vocês Bem rapidinho, tá? Não ficar jogando modo história Mas pra vocês entenderem Como que é mesmo a imersão Muito louco isso aqui Se você curtiu, deixa um gostei Ative as notificações de vídeos novos E pessoal, eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou